Eu sou Giovana Guido, nutricionista, e hoje eu vou te contar o que acontece se você consumir mamão todos os dias. E aí, essa fruta faz bem? É benéfica? Ou pode trazer algum problema? Quais são os benefícios? Ela engorda? Eu quero discutir várias coisas com vocês no vídeo de hoje. Primeiro eu vou falar as ações do mamão no nosso corpo, quando consumido diariamente, e mais pro final, vou fazer várias considerações. Então fica comigo, porque tem bastante informação no vídeo de hoje. Primeiro de tudo, se você consumir mamão todos os dias, você vai ter maiores chances de ter uma digestão melhor. Muita gente consome o mamão pela manhã, assim que acorda, e é sim uma boa estratégia, porque desde a hora do café da manhã, você já começa a preparar o seu corpo para uma digestão melhor durante o dia. Esse benefício vem de uma enzima digestiva naturalmente presente no mamão, que vocês devem já ter ouvido falar, que é a papaina. A papaina ajuda muito na quebra de nutrientes no nosso estômago, principalmente proteínas. Vários alimentos possuem naturalmente essas enzimas, como abacaxi, por exemplo, que tem a bromelina. E no caso do mamão, temos essa facilidade na hora de digerir proteínas. Segunda coisa que vai acontecer se você consumir mamão todos os dias. Você vai deixar o seu corpo um pouco mais protegido contra envelhecimento precoce e algumas doenças, como por exemplo, câncer e Alzheimer. Isso devido à presença de vários antioxidantes do grupo dos carotenoides, como por exemplo, o licopeno. Muita gente acha que só tomate tem licopeno, mas não. O mamão tem um pouquinho também. E o licopeno é um antioxidante potente que ajuda no câncer de próstata, por exemplo. Homens, consumam mamão todos os dias. Número 3. Consumir mamão todos os dias te ajuda a fazer uma limpeza natural do seu intestino, do seu cólon. Mas só se você engolir algumas sementes do mamão, não só a polpa. Por quê? Você precisa da fibra ter essa limpeza. A polpa do mamão não tem tanta fibra assim, mas as sementes tenha. Então engula de uma, duas colheres de sopa da semente sem machigar. Já tentou machigar a semente de mamão? É uma coisa horrível. Eu já machiguei para fazer um teste há muito tempo atrás. Solto umas areinhas na sua boca, é um gosto meio horrível. Engula as sementinhas sem mastigar. Isso vai ajudar muito no seu intestino. Vai ajudar com que essas sementes, a fibra dessas sementes, carreguem coisas ruins para fora. O que mais? Mamão todos os dias vai causar um leve efeito anti-inflamatório no seu corpo. Novamente, por conta dos carotenoides, aquele grupo de antioxidantes, eles vão ajudar a reduzir uma substância chamada CRP, que é um marcador inflamatório do nosso corpo. Mamão todos os dias vai ajudar no alívio dos sintomas da síndrome do intestino irritável e de úlceras. Então se você sofre de um desses dois problemas gastrointestinais, você deve consumir mamão todos os dias. Mamão todos os dias ajuda a fortalecer o seu sistema imune. Por quê? Tem vitamina C e tem antioxidantes. Duas substâncias essenciais. Número 7. Mamão todos os dias faz bem para a sua pele. Por quê? Tem vitamina A, tem licopeno, o antioxidante, e tem vitamina C. Três nutrientes essenciais para a saúde da sua pele. O que mais? Mamão todos os dias protege a sua visão, protege os seus olhos de degenerações. Muita gente, eu sei que tem tendência a ter algum problema ocular, alguma degeneração, tem algum caso na família, então proteja-se, coma mamão todo dia. Isso deve-se à presença de um pouco de beta-caroteno, novamente lá do grupo dos carotenoides. E o beta-caroteno forma a vitamina A dentro do nosso corpo, essencial para a saúde da visão. Todo mundo pode consumir mamão à vontade? Tem alguma contraindicação? Tem sim. Gestantes, por incrível que pareça, não podem abusar de mamão. Uma coisa é consumir alguns pedaços, um meio mamão pequenininho. Sem exagero, aquela porção normal. Mas, consumir mais do que um mamão inteiro, do pequenininho, não do grande, por dia, já começa a ficar uma quantidade mais considerável. E por que gestante tem que evitar o excesso de mamão? Porque a papaina, aquela enzima do mamão, pode ser tóxica para o bebê em formação. Sem contar que eu, quando estava grávida, li um pouco sobre isso também. Não tem nada muito provado, mas sabe como que é grávida, né? A gente ouve uma coisinha, já dá até medo. Excesso de enzimas dentro do corpo da grávida pode estimular a contração do útero. Inclusive, eu sempre fui de usar enzimas todos os dias. Suplementação com enzima digestiva praticamente todo dia. Quando eu fazia dieta para ganhar massa muscular e comia muito, usava enzima, porque ajuda demais na digestão. Eu sempre gostei de que é enzima. Mas, quando eu fiquei grávida e comecei a ler sobre isso, que gestante tem que dar uma maneirada, porque pode estimular contração, eu parei. Usava só de vez em quando, um dia que eu estava com uma náusea, um mal estar. Não usava ali mais todo dia, na minha rotina diária de dieta. Também evitava consumir sempre alimentos como mamão, abacaxi, que tem o maior teor de enzima naturalmente. Grávidas, meio mamão ali, todo dia, ou dia sim, dia não, pode ser consumido sem problema. Só não pode consumir mais do que uma unidade inteira. E segundo algumas pesquisas que eu fiz, algumas coisas que eu li, quem deve evitar também mais do que meio mamão ou um mamão por dia? Pessoas que têm alergia ao látex, pessoas que têm alergia à manga, pistache, castanha de caju ou algum tipo de irritação no estômago. Todas essas pessoas terão maiores chances de ter algum tipo de contraindicação e efeito colateral com a papaina do mamão. Não é certo, não é 100% certo. Quem quiser pode até fazer um teste pra ver, mas é bom ficar de olho. Outra consideração interessante. 145 gramas de mamão picado, que dá mais ou menos um copo maiorzinho, assim, não um copo muito grande, um copo médio, tem ao redor de 62 calorias, 16 gramas de carboidrato, 2,5 gramas de fibras. E o índice glicêmico do mamão é 60. Não é super baixo, mas também não é super alto, ele é médio. Qual é a minha consideração? Pessoas que estão fazendo uma dieta pra emagrecer, ou uma dieta low carb, ou cetogênica, não podem abusar de mamão. Talvez nem devam consumir todo dia, tudo depende da combinação da dieta. Porque, por exemplo, dieta low carb. Geralmente é indicado você evitar frutas, ou consumir frutas mais low carb, como abacate, coco, frutas vermelhas. Porque eles têm praticamente nada de carboidrato. Já o mamão, um copo de mamão, tem 16 gramas de carboidrato. Então depende de quanto de carboidrato você vai consumir no dia, o seu peso, que fase da dieta você tá, como que você combina os alimentos, pode ser demais. Por isso que eu sempre falo de fruta. Cuidado com o excesso de fruta. Tem gente que acha que, ah, eu quero emagrecer, começa a comer um monte de fruta. Tudo bem, fruta é saudável. Melhor comer fruta do que comer bolacha, do que comer pão, bolo. É muito melhor. Mas fruta continua tendo carboidrato, continua tendo açúcar. É uma versão mais saudável? É. Mas dependendo do nível que você está, dependendo a quanto tempo você está fazendo dieta, se está estagnado ou não, pode interferir nos resultados. Vocês podem consumir mamão, até mesmo quem quer emagrecer, só tem que ver como que vai combinar ali no dia, pra ter um melhor resultado. Então, gente, sim, mamão é uma fruta benéfica. Deve ser consumido todo dia pra grande parte das pessoas, levando em consideração o que eu falei agora. E é claro que, apesar de todos esses benefícios, não é 100% garantido. Não é porque, por exemplo, uma pessoa come mamão todo dia que é definitivo, não vai ter nenhum problema de visão, ou não vai ter nenhum câncer, por exemplo. Pode acontecer. Tudo depende dos outros atos de vida que essa pessoa tem, dos outros fatores envolvidos. Então, não é uma coisa só. Nada nessa vida é uma coisa só. Não é que vai comer mamão todo dia que vai engordar. Não, depende do que faz. Não é porque vai comer mamão todo dia que não vai ter nenhum sintoma de úlcera, ou da síndrome do intestino irritável. Depende do que essa pessoa faz ali nas 24 horas. Mas, com certeza, mamão vai auxiliar de muitas formas aí na sua alimentação. Aproveite, a natureza deixou uma fruta aí maravilhosa, que você pode, sim, consumir todos os dias. Agora, se você ficou até aqui nesse vídeo, quero que você comente abaixo. Se você gosta ou não de mamão, me conta. Coloca aí, Gi, eu gosto de mamão, adoro mamão, amo mamão, consumo todo dia, ou gosto mais ou menos, ou não gosto. Quero saber. É engraçado porque em várias vezes que eu faço de alimentos, assim, pra falar dos benefícios, eu sei que tem gente que nem gosta daquele alimento, mas assiste o vídeo pra ver os benefícios e quem sabe se motivar a consumir. Nutrição é assim, nem sempre a gente vai adorar aquele alimento, mas a partir do momento que você começa a ouvir os benefícios e pensar e tentar ali na sua rotina consumir, você acaba gostando. Sabe com qual alimento eu tive esse relacionamento? Com abacate. Eu lembro que quando eu era adolescente, criança, eu nunca gostei muito de abacate, porque no Brasil o costume é consumir abacate doce, né? Tipo igual mamão, o pessoal corta no meio e põe açúcar. Tem gente que põe açúcar no mamão, meu Deus! Então, abacate, ou era vitamina de abacate, ou era abacate com açúcar. Então, eu nunca fui muito, nunca gostei. Eu lembro que a minha mãe fazia e eu nunca gostava. Depois que eu entrei pro fitness, comecei a estudar nutrição, aprendi um pouco da cultura do fitness aqui nos Estados Unidos, por exemplo, que é onde eu moro hoje. E eu sei que as pessoas comem abacate com alimento salgado. Eles acham até estranho ouvir falar de vitamina de abacate, abacate com açúcar. Então, hoje em dia, depois que eu comecei a estudar sobre abacate, entender melhor, testar outras preparações, eu amo abacate. E amo abacate com a comida. Como abacate com salada, com frango, com ovo. Coloco um pouquinho de sal, às vezes, ou só um pouco de azeite por cima. E fica muito bom. É uma preparação totalmente diferente, mas eu quis abrir minha mente, porque eu sabia dos benefícios do abacate. Introduzi, mesmo sem gostar muito, comecei a pegar o hábito e hoje eu adoro. Então, muitas coisas na nossa vida de alimentação ali tem que ser assim também. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Compartilha com alguém que você conheça, que consuma mamão, ou que você queira introduzir hábitos mais saudáveis na vida dessa pessoa. E deixa um like aí, pra me ajudar com os meus vídeos aqui na internet. Um beijo. Tchau, até mais. Tchau, tchau. Obrigado.